Um salve pra você que acompanha o nosso canal, o Professor Krauss, pintando na área mais uma vez, pra trocar aquela ideia, eu tenho certeza, que se você apareceu aqui, dê um play, é porque você curte muito senso crítico, boas reflexões, conhecimento, ciências humanas, ampliar a visão. Esse nosso papo é um papo que tem até um certo quê de polêmica, mas nós vamos buscar, na verdade, é conhecimento, tá ligado? Pra que a gente possa ter mais lucidez em tempos tão difíceis, de tanta polarização e posicionamentos tão radicais. Esse papo aqui é intitulado Como Identificar um Fanático. É, mano, o bicho vai pegar. Vamos nessa. Solta o vinheta. Bem, indo direto ao ponto, eu acredito que é massa a gente começar esse papo trazendo um referencial, que é um referencial, assim, sabe, daqueles bons alicerces. Se a gente vai falar de fanático ou de fanatismo, é muito importante a gente entender a origem desse termo, porque lá na raiz da parada a gente vai perceber, né, uma informação valiosa para a compreensão, né, desse fenômeno social. Então, olho na tela que a gente vai apresentar a origem, a etimologia do termo fanático, fanatismo. Fanático tem como origem o termo do latim, fanaticus, que significa louco, entusiasta, inspirado por algum deus. Fanaticus, originalmente, é relacionado ou relativo a um templo, que é descrito como fanum. Quem não atendia as exigências religiosas das pessoas que viviam nesse templo, ou que cultuavam nesse templo, ficavam à frente do templo, ou seja, fora dele. Profanum, que originou o termo profano. Então, o fanático é aquele que tem uma profunda devoção por alguma divindade, enquanto o profano, ele fica excluído porque ele não se mistura ou ele não compactua com aquela determinada visão. Logo de cara, a gente percebe que o termo fanático, ele tem um caráter, né, ali na sua base ligado à religião. E, evidentemente, as mais diversas religiões podem produzir fanáticos. Então, entenda, o fanatismo não é um fenômeno exclusivo de uma religião. E se você estudar a história, se você olhar para o noticiário, né, no Brasil e no mundo, quando você vai perceber que existem pessoas que exageram, passam do ponto. Existe, nessa etimologia, uma vinculação a uma visão de um divino, e pessoas que pautam a sua vida por esse divino. Até ali, não existe necessariamente um problema. Mas, quando a gente vê, na prática, o fanatismo funcionando, a gente percebe, e aí, como identificar um fanático, essa ideia de exclusão, que também está lá presente, né, na origem do termo. O fanático não é alguém apenas que se pauta por uma divindade. O fanático é aquele que exclui, é aquele que expulsa as pessoas que não têm a mesma crença que ele. E aí, esse é o primeiro ponto, a exclusão. As pessoas se fecham. E é interessante notar que, no mundo contemporâneo, as redes sociais, os algoritmos, eles abastecem ecossistemas digitais, por assim dizer, com as mesmas mensagens. E aí, quando você fica ali, né, dentro desse templo digital, que a gente chama de bolhas sociais, você fica preso apenas uma visão. Então, a primeira característica para você identificar um fanático é que ele está preso à sua divindade e ele exclui quem não acredita no que ele acredita. Segunda característica importante é você entender que esse indivíduo, ele é incapaz, ou ele se mostra incapaz, de ter um outro ângulo. Ele não vê nada além de um ângulo, de uma perspectiva. É tudo dentro apenas de uma perspectiva. E note como isso é prejudicial para a sociedade. Imagine, nós temos vários problemas, vários assuntos de interesse público. Vamos pensar, por exemplo, na pobreza. Imagine o enfrentamento da pobreza apenas dentro de uma visão. Não seria muito mais interessante se a gente admitisse que existem outras visões, outros olhares? Então, é essa a questão. O fanático, ele exclui. O fanático, ele só tem uma visão. E aí, ele se agarra a isso como se fosse a sua vida e aí o bicho pega. E aí é interessante a gente notar também que o fanático, outra característica, ele é movido pela emoção e não pela razão. Tanto que você já deve ter conversado com algum fanático, porque a gente encontra com eles por aí e eles ficam simplesmente revoltados. Eles ficam possessos. Eles ficam ultra pistolas assim, do nada. Basta você questionar alguma coisa do ídolo dele. E aí o bicho pega. Ele não é movido pela razão. E não ser movido pela razão, que também é uma característica, acaba fechando ele para o debate. O fanático não debate. E note que está tudo conectado. Por que o fanático não debate? Por mais que ele ache que ele está debatendo. Num debate, é importante que a pessoa fale e a outra escute. Escute de verdade, com atenção, buscando compreender. E aí depois faz o vice-versa. Um aprende com o outro. Por mais que um e outro tenham as suas próprias preferências, mas eles não se fecham a aprender com o outro, a ouvir, a entender a visão do outro. Então, o fanático, ele não debate. Ele apenas vomita, impõe aquilo que ele acredita. Porque é crença. Não é racional, é crença. Então, ele quer impor a você a crença dele. E se você não concordar com ele, você simplesmente é. Enfim, aí eles usam vários termos que não cabem aqui no vídeo. Xingamentos. Basta você ver nas redes sociais ou no pessoal mesmo, como eles ficam, de fato, processos da vida. É muito importante que você entenda que o fanático, mais uma característica, ele é incapaz de ver um defeito no seu ídolo. Isso vale pra tudo. Pra política, pra religião, os influenciadores digitais, ou a sua banda preferida, ou um ator, uma atriz, um cantor, uma cantora, pouco importa. Ele é incapaz de ver um defeito, um erro. Às vezes, eles usam uma certa falácia, um sofisma, pra tentar enganar, e quando eles vão tentar apontar um defeito, na verdade, é uma qualidade. Eles não conseguem. Os fanáticos não conseguem. E se você for apontar o defeito, aí você já sabe, né? A gente já falou sobre isso. O fanático, além de não enxergar um defeito no seu ídolo, ele vê qualidades que não existem. E aí, meu irmão, quando a gente fala de religião, por exemplo, as pessoas, elas acabam sendo movidas, não apenas por qualidades que não estão lá, mas por ideias e mensagens que não estão lá. Então, você pode perceber que as mais diversas religiões, elas propõem, boa parte delas, a maioria esmagadora, o amor e a paz. Mas olha pra história. As pessoas mataram e morreram por isso. Alguém viu alguma coisa lá que não estava lá. Falta fato. Interpretação de texto, falta. Falta senso crítico, falta. Por quê? A gente está falando do fanático. E aí, o fanático, ele, muitas vezes, faz com que um cenário democrático seja destruído. Por quê? Entenda. A democracia precisa da pluralidade, da coexistência, da alternância de poder. Só que o fanático, ele, lembra? Só admite uma visão. E aí, o bicho pega. Quando a gente vê que o fanático só admite uma visão e ele ainda distorce, vê coisas que não estão lá, aí a gente passa a demonizar. A direita, a esquerda, o centro, o conservador, o progressista, o religioso, né? A gente passa a demonizar. Por quê? Porque as pessoas acrescentaram coisas ali que não estão. Há mérito em todas as visões. Há mérito em todas. Só não há mérito em visões políticas que coloquem em risco a sobrevivência de pessoas ou coloquem em risco a própria continuidade das instituições e da própria democracia. Aí não tem papo. Aí é complicado. Fica ligado aí que esses são os traços mais marcantes do fanático. E aí você já pode estar identificando, né? Que tem alguém aí que você conhece que é fanático. Deixa aí nos comentários, né? Olha, o grupo do Zap da família está cheio de fanáticos. Ou, caramba, acabei de descobrir que meu colega lá da faculdade é fanático. Caramba, meu namorado ou namorada é fanático ou fanática. Pois é, eles estão por toda parte. Aí o vídeo é só para identificar. Mas como a gente pode ajudar essas pessoas? A gente precisa dialogar com essas pessoas de forma pacífica. Aí você vai dizer, eu já tentei. Pronto. Quando ela se exaltar, aí você corta o papo. Em outro momento, tenta de novo. E tenta conversar com essas pessoas nos raros momentos de lucidez, de calmaria. Tentando mostrar com sutileza. Eu vejo que muita gente comete o mesmo erro que fanático. Que é impor para ele uma forma de pensar. Não é por aí. É mostrar que existem várias formas de pensar. E que, por mais que você prefira uma, e você tem o direito de preferir uma, mas existem outras. O direito que você tem de pensar do jeito que você pensa é o direito que o outro tem de pensar diferente de você. E é aí que a gente vê uma sociedade funcionando, mesmo com as diferenças, mas as pessoas vivendo num ambiente harmônico, equilibrado, educado, civilizado. Se você curtiu o vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, curta e compartilhe também. Compartilhe aí com as pessoas que você acredita que gostam desse tipo de reflexão. Se você não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações, que é sempre bom receber você para esse papo filosófico maneiro. Um grande abraço e até a próxima.